Segunda-feira irei fazer, mas sexta-feira, preste atenção, eu quero, isso já está na minha agenda anual, uma ou duas vezes no mês eu vou estar reunido com líder de célula, co-líder e anfitrião, a primeira reunião é sexta-feira, às 20 horas aqui na igreja, amém? Então, uma ou duas vezes eu vou estar com esse grupo de pessoas, acompanhando diretamente, dando uma palavra, orando com vocês, então sexta-feira começa, os pastores, os supervisores, não precisam estar presentes, som de folga, fique livre, eu quero aqui só líder de célula, co-líder e anfitrião de célula, sexta-feira, às 20 horas, aqui na igreja, amém? Vou colocar nos grupos avisando, mas você já sabe para não marcar nada, e você que está incluído nessas três classes de pessoas, é obrigado a estar aqui, ok? O líder da célula, o co-líder e o anfitrião, você não estará se estiver trabalhando, se ausentar por motivo de doença, ou estiver na escola, é justo, também tem justificativas que a gente aceita, sabe que realmente não pode, mas fora isso, você deve estar, e aqui mesmo iremos marcar já a próxima reunião, a próxima, e o ano todinho, uma ou duas vezes no mês, eu vou estar com vocês, dando a palavra, acompanhando, daí por diante. Quinta-feira, eu ia ministrar uma palavra, a iniciar o ano com fé, é o que eu amo pregar, mas eu não pude, aí essa palavra estava no meu coração, no último dia de oração dos homens da igreja, inclusive a oração começa amanhã, e eu estava, Sheila, conversando com o Chico, amanhã é a oração das mulheres, amanhã as mulheres, começa às sete da manhã na oração, os homens terça, e já, agora em maio, já fazemos dois anos consecutivos que estamos orando na igreja, dois anos, nunca tivemos isso aqui, e vai parar até Cristo voltar, então você, homem, mulher, quer vir orar na igreja, é uma semana, as mulheres, essa semana agora é segunda, quarta, sexta, homem terça e quinta, na outra semana o homem fica segunda, quarta, sexta, mulher terça e quinta, mulheres sete às oito, homens seis às oito, então a mulher, as mulheres estão aqui amanhã cobrindo nossas vidas, nossas famílias, a igreja em oração, segunda-feira é a vez, terça-feira é a vez dos homens, amém? e na última oração dos homens, Deus me deu uma palavra, conversando com eles aqui, fui no meu coração, falar sobre a importância da palavra, aí Chico anotou tudo, estava no meu espírito já, mas a nossa mente é limitada, Chico, manda para mim aquilo, aí surgiu outras coisas, e eu preparei a palavra dessa noite, e a palavra dessa noite, se você quer, porque o povo quer começar o ano bem, eu começo como o ano, pastor, pulando com o pé esquerdo eu estou com o pé direito, pulando com os dois, pulando com os dois, pastor, eu tenho que, meu irmão, o cristão, a vida dele, diga assim, a leitura e oração, quer começar o ano bem, irmão, começa orando e lendo, comece crendo na palavra, comece buscando aquilo que a Bíblia diz que é seu por fé, e aí, eu fui criando a palavra e veio vivendo, pela palavra, diga para você, não é a melhor vida que uma pessoa pode viver, sabe porquê? Porque quem está ao seu lado pode falhar, governos mudam-se constantemente, pessoas é hoje, às vezes não é amanhã, empresas, dinheiro, carro, casa, isso tem hoje, não pode ter, mas Jesus disse que a palavra é eterna, a palavra é algo tão sério, que o Senhor, quem acrescentar ou tirar um tiro, um ponto, será digno do inferno, olha o que é a palavra, passarão céu e terra, mas a minha palavra não, ela vai se cumprir, então nós temos que entender que a vida do cristão está dentro da palavra, se você conhece a palavra, você vive bem, mas se você é um pouco conhecedor da palavra de Deus, não tem como viver uma vida, sabe, diferenciada, na igreja, no reino do Espírito, no cristianismo, vamos lá, abre aí primeiro em Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, que você deve saber que as funções que nós temos na igreja, por exemplo, eu estou hoje no ofício de apóstolo, mas também tem os diáconos, também tem os levitas, tem os da mídia, a posição que ocupamos não nos salva, não nos salva, temos que entender, que por uma chamada da parte de Deus, que é o ministério e é o corpo diagonal, um desejo da pessoa que gosta de tocar, cantar, outro gosta da foto, que é a mídia, outros gostam de cuidar de crianças, amém, você vai entrando na igreja, vai ajudando, vai contribuindo, isso é maravilhoso, mas isso não salva, o dom não salva, quem salva é Jesus, e para eu viver e manter a minha salvação, ele não manda eu só pregar, ou cantar, ou servir, ele manda eu viver a palavra, se eu não vivo a palavra, eu vou pregar até ele voltar, e quando ele voltar, eu não vou, não vou, então é a vida do cristão, que pode manter ele diante do Senhor, e levá-lo até o céu, Tiago capítulo 1, versículo 21 e antes diz assim, portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral, e aparência de maldade, recebei humildemente, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar o quê? então a palavra que é pregada, a palavra que é implantada em você, ela pode te salvar, ela pode mudar a tua história, ela pode mudar teu casamento, ela pode restaurar a tua vida, versículo 22, sede praticantes da palavra, e não simplesmente os ouvintes, iludindo a voz mesmo, então a Bíblia diz que aquele que está na igreja, já é cristão, não bebe, não fuma, não trai, e não faz um bocado de coisa, mas não é um praticante da palavra, ele está se iludindo, achando, que a vida que ele está vivendo, vai levar ao céu, ele está se iludindo, achando, porque largou algo, vício, mentira, engano, ele vai para o céu, não, aqui fala que a prática da palavra, a vida da palavra, é que vai fazer com que eu chegue ao céu, 23, porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem, que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai, e logo se esquece de sua aparência, a palavra está dizendo, que aquele que não pratica a palavra, que aquele que não ouve a palavra, na hora de praticar, ele vai se esquecer dela, ele vai se esquecer de como deve se comportar, ele vai se esquecer de como deve agir, na hora que é para agir, porque ele não é um praticante, ele até escuta, lê de vez em quando, mas não vive, e o que acontece com isso aqui? No momento que é para ele praticar, ele não pratica, porquê? Porque ele se esqueceu, e porquê ele se esqueceu? Porque ele não vive, aprenda uma coisa, uma coisa é você ler de vez em quando, outra coisa é você ler para pregar, a outra coisa é você ler para viver, são três fases, versículo 25, porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, que é a palavra, e da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvido e negligente, mas praticante e zeloso, será muito feliz, repita comigo, muito feliz, em tudo o que fizer, nós vamos ver hoje aqui na Bíblia, que a palavra está dizendo, que a forma de ter sucesso, de ser feliz, de ter êxito, de crescer, de avançar, é pela palavra, aquele que não é ouvido e negligente, repita para o seu irmão, diga, o apóstolo Tiago, estava falando com os crentes, com a igreja, e não com os gentios, então a Bíblia está dizendo, para a igreja, que quem é ouvinte e negligente, quem é ouvinte e negligente, é aquele que até está na igreja, até escuta a pregação, até lê de vez em quando, mas não vive, não vive, aquele que não é ouvinte e negligente, mas é praticante e zeloso, é aquele que o estuda, examina, claro irmãos, não somos perfeitos ainda, mas você deve saber, que a Bíblia, ela estimula você a ser perfeito, Mateus 5, 48, ser de perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, ela nos empurra a perfeição, diga assim, só a perfeição, exclui, extingue, os erros, é buscando a perfeição, que a gente cresce melhor a cada dia, ele fala aqui, quem é praticante e zeloso, vai ser bem sucedido, terá sucesso, terá bom êxito, em tudo que ele for fazer, diga para o seu irmão, em tudo, aí você entende, porque muita vida de crente não anda, porque muita vida de crente não progride, porque muitos projetos estão na gaveta, é claro, alguns tem um tempo para isso, mas alguns já passaram do tempo de estar em atividade, muitos projetos já eram para ter sido executado, e por que não está funcionando, diga, por causa da palavra, falta ela, aquele que é praticante e zeloso, terá êxito, terá sucesso, em tudo que ele for fazer, olha aqui ela falando, irmão, é você botar a mão, é você botar o pé, diga para o seu irmão, e tudo está certo, e tudo funcionar, diga, é você projetar as coisas, e recursos chegar, pessoas se associar, tudo funcionar, diga, por causa da prática da palavra, posso ouvir o amém? diga para o seu irmão, quer ter sucesso, quer ter um ano extraordinário, pratique a palavra, está na Bíblia, vamos lá, você sabia, aí no momento de oração, eu faço as perguntas, nascemos de onde? da minha mãe, eu sei, rapaz, não, rapaz, nascemos de onde? o outro, do pó da terra, você é filho de Adão, peraí, acabou, é bom, é bom apostar, nascemos da palavra, está na Bíblia, vamos começar com João 3, abre lá, João capítulo 3, diga assim, quem nasce da palavra, não pode viver sem ela, temos que entender isso, quando é que o cristão morre? quando ele se aparta, daquilo que ele foi gerado, quando é que o cristão começa a pecar? quando ele se aparta, daquilo que ele foi gerado, eu fui gerado da palavra, diga assim, logo, não posso viver sem ela, João capítulo 3, versículo 5 e 6, diz assim, respondeu Jesus, Jesus, em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer, da água, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, o que nasce de carne, é carne, mas o que nasce do Espírito, é Espírito, você sabe que a água, aqui, não está entrando como literal, mas, de forma simbólica, e, uma das simbologias, para a água, ou da palavra, é água, quando o Cristo, falou da água, ele está falando da palavra, preste atenção, e quando o Cristo, fala da palavra, está falando dele, observe, ele falou, quem não nascer, da água, e do Espírito, quando uma pessoa, se converte, quando ela nasce de novo, ela tem que fazer o que, em primeiro lugar, aceitar a quem, como, tem como, ela tem Cristo, sem ouvir a palavra, então, Cristo estava dizendo, a água, é a palavra, a palavra sou eu, quem nasce de mim, do Espírito, tem vida, então, todos nós, nascemos de novo, após ouvir a palavra, a palavra, gerou a fé, chamada salvífica, que se manifesta, apenas uma vez, na vida do crente, que é para a salvação, a fé salvífica, ela alcança, o que não é cristão, ele crê para ser salvo, depois que ele crê, para ser salvo, recebe a fé geral, que está em Romanos 12, 3, Deus repartiu, uma medida de fé, para todo mundo, e daí, ele vai crescendo, em cima dessa fé, então, eu nasci da palavra, eu não posso, viver sem ela, se todo cristão, vivesse agarrado, com a palavra, ele ia ver, como seria fácil, solucionar seus problemas, casamento melhora, a vida melhora, a prosperidade melhora, a saúde melhora, porquê? Porque tudo que envolve, sua vida, está na palavra, e ele nasceu, por causa, dela, como eu posso viver, sem a palavra, se foi ela, que me gerou, se foi ela, que me deu vida, esse é o erro, de muito crente, eles querem, viver com Jesus, eles querem ir para o céu, eles até querem, agradar o Senhor, mas eles, não valorizam, a sua palavra, não tem um tempo, regular, de leitura, olha, o pastor, e quando está aqui, ele bota logo, a Viva Shopping, mas, eu sou muito, observador, nessas coisas, tem gente, o campeão de comprar, está aqui, o campeão de livro, é Edmilson, pelo que eu conheço, sempre comprando, 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 e a sua vida, é irrepreensível, mas, preste bem atenção, às vezes, tem pessoas, que preferem, gastar no lanche, do que comprar um livro, e muitas vezes, o que ele, gasta no lanche, dá para se comprar, dois livros, diga assim, aquilo que eu invisto mais, é o que eu valorizo mais, se você não valoriza, a sua vida espiritual, como é que você, vai crescer nela, se é a palavra, que vai te ajeitar, te endireitar, restaurar teu casamento, e te dar sucesso, na vida, então, irmão, a Bíblia, se explica, porque muito cristão, é fraco, porque ele está longe, daquilo que o gerou, diga para vocês, irmão, a palavra te gerou, agora, vê o que diz, em 1 Pedro, capítulo 1, abre lá, primeira carta de Pedro, capítulo 1, pegue tudo, porque essa é a palavra, de sucesso, para a sua vida, vai terminar, um ano, de forma extraordinária, claro, como, diga pela palavra, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, quem achou, diga o que eu achei, diz assim, a palavra, fostes, regenerados, não a partir, de uma semente, imperecível, mas, imperecível, uma semente, imperecível, uma semente, que não perece, uma semente, que não morre, que não se desgasta, que não perde o valor, por meio, da palavra, de Deus, a qual é viva, e operosa, por toda, eternidade, aqui, o apóstolo Pedro, tem a palavra, como uma semente, o intuito, de uma semente, irmão, é um dia, florescer, é um dia, ali, crescer o ramo, virar uma árvore, produzir frutos, a Bíblia diz, que ei, a semente, que te deu vida, ela não morre, ela não perece, não fica fraca, não perde o vigor, por quê? Porque é a palavra, de Deus, ei, ela é operosa, ela é poderosa, ela opera, em qualquer âmbito, qualquer vida, qualquer situação, ela tem poder, para operar, diga para o seu irmão, qualquer problema, adversidade, enfermidade, diga, a palavra de Deus, tem poder, para operar, mas, porque não se vê, muita operação, da parte de Deus, na vida de muitas pessoas, porque falta a palavra, se você não sabia, aprenda hoje, Deus só opera, através da sua palavra, ela é operosa, ela nos regenerou, Cristo falou isso, em João 3, Pedro vem e fala, ei, foi a palavra, que te deu vida, vê só, vê o que João fala, 1 João capítulo 3, ainda na mesma linha, 1 João capítulo 3, primeira carta de João capítulo 3, versículo 9, aleluia, vamos começar o ano, não é culpa, não é com os dois pés, dentro da palavra, 1 João capítulo 3, versículo 9, diz assim, todo aquele que é nascido, ei, nascido, aí você já liga logo, a João 3, 1 Pedro 1, estou falando de nascimento da palavra, todo aquele que é nascido de Deus, não se dedica, a prática do pecado, não está dizendo, que a pessoa não falha, não está dizendo, que ela não peca, porque não somos perfeitos, está falando de dedicação, viver pecando, gostar de pecar, se entregar ao pecado, sabe que está errado, e faz, quem nasceu de Deus, não vive em prática de pecado, ele não alcançou perfeição, então ele falha, mas corrige, melhora, progride, mas ele não vive pecando conscientemente, a palavra fala em hebreus, se eu, você, um crente, viver pecando de forma consciente, já não resta sacrifício para nós, quem vive no pecado, lá fala, deliberadamente, a palavra deliberadamente, é conscientemente, quem vive pecando conscientemente, não existe sacrifício para ele, aqui a palavra diz, quem nasceu de Deus, não vive na prática do pecado, porquê, porquanto a semente, diga assim, a palavra, a semente de Deus, permanece nele, e ele não pode continuar pecando, pois é nascido, de Deus, diga para o seu irmão, quem vive na palavra, e a palavra nele, não vive pecando, logo, isso explica, que todo pecado consciente, uma vida fora da palavra, uma vida fraca no Espírito, é a ausência, da palavra de Deus, ausência, da palavra, de Deus, temos que entender, isso é a chave, para você entender, agora eu sei, porque o meu casamento, não está muito bom, falta a palavra em mim, na minha esposa, a esposa em casa, agora eu sei, porque minhas finanças, não estão andando como era para andar, falta a palavra, para dar vida, às minhas finanças, ah rapaz, agora eu sei, porque eu estou doente, todo dia, falta a palavra, para dar vida, ao seu corpo físico, amém, agora, eu vou te mostrar, uma sucessão de pessoas, falando, que o sucesso, da nossa vida, está na palavra, primeira pessoa, foi o próprio Deus, que falou, para Josué, abre lá, Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, vamos pegar do versículo 1 em diante, que é muito interessante, acharam aí? logo após a morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor, a Josué, filho de Num, servo de Moisés, e ordenou-lhe, Moisés, meu servo morreu, agora, levanta-te, atravessa-te esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra, que eu estou prestes, a entregar, nas mãos, dos israelitas, na paradinha, olha para cá, por favor, de manhã, conversando com os meninos, aqui com o pessoal, a grande parte é jovem, geralmente adulto, é eu e Chico, e Dinho, nós três, o resto é jovem, eu vou explicando com calma, sabe, porque, não morreu uma simples pessoa, morreu a maior, a maior autoridade, da antiga aliança, Moisés, o legislador, é mais livrado, do que Abraão, dentro de Israel, ele morreu, o povo ficou sem esperança, o povo disse, agora acabou-se tudo, porque Josué era um servo, Josué era um cara, que pegava junto, estava de lado, auxiliando, quando ele foi levantado, o povo não botou fé, se você for ler, o livro de Josué, apenas no capítulo 3, versículo 7, Deus falou, Josué, eu vou mostrar o povo hoje, que eu estou contigo, irmão, eu não sei o tempo, que se passou, um ano, dois, e o povo desconfiando, batendo de frente, sem querer obedecer, sem desistir, e Deus só observando, a postura dele, porque Deus falou, epa, se levanta, irmão, só se levanta, quem está deitado, prostado, sentado, levante-se, você vai ser a pessoa, que vai atravessar o rio, será você, que vai levar o meu povo, para tomar posse, mas o povo, não botou fé nele, o povo não queria, obedecê-lo, então, o que Deus falou para ele, versículo 3, todo lugar, observe, começa agora, promessas, quem tem promessa aqui? Glória, de novo, quem tem promessa aqui? Aleluia, diga-vos, irmão, bora ver ela se cumprir, Olha as promessas, que Deus faz a ele, versículo 3, todo lugar, que a planta, do vosso pé, pisar, eu vos dou, como prometia Moisés, desde o deserto, e o Líbano, até o grande rio, eu frase, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no Mediterrâneo, e no Oeste, olha a promessa, ninguém te poderá resistir, durante toda a tua vida, assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei, ser forte, e deste mito, o que farás, este povo herdar, a terra, que a seus pais, jurei darem, faz uma parte de promessa, ei, lembra o que eu disse a Moisés, lembra o que eu prometi ao povo, lembra o que eu falei por ele, através dele, sim, eu prometo, que está tudo de pé, e eu vou cumprir, pode pisar, pode ir, estou com você, ninguém te segura, ninguém consegue vencer você, eu sou o teu guarda, tua proteção, tua força e segurança, vai, promessa, a terra é sua, agora observe, depois das promessas, o que Deus chama, da parte dele, para responsabilidade, e compromisso, fala cristão, tem que ter responsabilidade, e compromisso, com a palavra, diga, se não, as promessas, não se cumprem sozinha, versículo 7, então somente, isso é de fato, firme e corajoso, para teres o zelo, de agir, de acordo, com todos os mandamentos, da Torá, da lei, ou da minha palavra, que te ordenou Moisés, meu céu, não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso, para que tenha sucesso, Josué, tu quer ter sucesso, não se afasta da minha palavra, Josué, tu quer ter sucesso, seja forte e corajoso, irmão, se você observar, o versículo 7, quando ele fala, ser forte e corajoso, parece que é para guerrear, lutar, não, seja forte e corajoso, para obedecer a minha palavra, diga para o seu irmão, para obedecer a palavra de Deus, é exigido, força e coragem, porque tem dia, que a palavra, vem contra a sua vontade, a palavra, vem contra o que você quer, e é necessário, força e coragem, para obedecê-la, seja forte e corajoso, para que Senhor, para obedecer a minha palavra, porque tem dias que o diabo, coloca prato, tem tempos que o mundo, é tão atrativo, tem tempo que o diabo, coloca coisas tão fáceis, na sua frente, que para vencer aquilo ali, só com força e coragem, para viver a palavra, posso ouvir o amém, diga para o teu irmão, força e coragem, para patricar a palavra, e ter uma vida, de sucesso, Josué, não se aparta da minha palavra, para você, ter uma vida de sucesso, versículo 8, que o livro da Torá, da lei, da minha palavra, esteja sempre, nos teus lábios, diga assim, confessando, a palavra, medita nela, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado, de agir, e conforme, com tudo, que nela está escrito, deste modo, apenas dessa forma, se você fizer assim, serás vitorioso, em todas as tuas empreitadas, e alcançarás o sucesso, irmão, está muito claro, está muito claro, Josué, tudo o que tu for fazer, pela minha palavra, pensando nela, e confessando ela, vai ter sucesso, porque nós hoje, os cristãos de hoje, não quer ter esse compromisso, diga para o seu irmão, uma coisa, é vencer na sua força, na sua habilidade, no seu dinheiro, na sua capacidade, a outra coisa, é milagre, milagre, só quem faz, é Deus, porque tem pessoas, que é capacitado, tem um bom emprego, mantém suas contendias, mantém sua família, ok, mas vai chegar um dia, que o dinheiro dele, a sua profissão, sua sabedoria, não vai resolver, diga para os irmãos, só Deus, aí ele vai ver, o quanto ele precisa, da palavra, muito mais, do que o seu dinheiro, seu emprego, e seu status, temos que entender, essas coisas, se você, quer ser um cristão, sadio, quer entrar, em 2050, e você, na presença, fogueado, é a palavra, não é tempo, de igreja não, porque o tempo, de emprego, muitas vezes, não dá promoção, no exército, na polícia militar, se a pessoa, se aposentar, como um soldado, ele chega a cabo, se for a cabo, terceiro sargento, não dá impunidade, no reino do espírito, tem isso não, na igreja, tem isso não, ou você, vive a palavra, ou nada, amém? vamos ver, outra coisa maravilhosa, o sucesso, nós vimos, que o sucesso, de Josué, estava na palavra, e o sucesso, do rei Davi, estava onde? só pergunta, não é? o sucesso, de Josué, estava na palavra, eu estou pregando, sobre a palavra, o sucesso, de Davi, estava onde? então, por que não fala, lá o cabo abaixo? é na palavra, salvo capítulo primeiro, abre lá, você pensava, que era onde? nas pá, era a palavra rapaz, salvo primeiro, versículo 1, ao versículo 3, ele diz assim, abençoado, com felicidade, é o homem, que não segue, o conselho, opa, irmão, não siga, o conselho, nem exemplo, dos ímpios, é, não está nada a ver, tudo pode, não, não pode nada, diga, só pode, o que a palavra, permite, não tem esse negócio, irmão, bem-aventurado, é o homem, com grande felicidade, que não segue, o conselho, de quem não anda, pela palavra, não se deixa, influenciar, pela conduta, de pecadores, nem se assenta, na reunião, dos zombadores, ao contrário, a sua plena satisfação, está onde? na palavra, do Senhor, e na sua palavra, medita como? de dia, e de noite, e o que vai acontecer, com essa pessoa, versículo 3, ele é como árvore, plantada, a margem de águas, correntes, dá fruto, não é estéreo, dá fruto, no tempo apropriado, suas folhas, não murcha, e tudo o que ele faz, prospera, meu Deus do céu, é irmão, me perdoe a sinceridade, quem não pode pedir perdão, para ser sincero, é muito crente, melamegar, muito crente carnal, e a palavra diz, não segue o exemplo dele, não anda como ele anda, deixa ele infeliz, só, fala vicina, está na Bíblia, não porque amizade nada, diga assim, é a palavra, não tenha prazer, em estar em roda, de pessoas, que não seguem a palavra, e ele fala, será abençoado, com grande felicidade, porque, seu prazer, e satisfação, está na palavra, do Senhor, e o que ele faz, ele medita nela, de noite, resultado, será como árvore, irmão, já visse árvore, plantado do lado do rio, já visse essa árvore, crescer murcha, já visse essa árvore, crescer, não, ela cresce bonita, ela cresce frondosa, ela cresce saudável, o fruto, sempre bonito, e não falha, não mingua, diga assim, no tempo certo, de que tudo, o que for fazer, vai prosperar, quem está entendendo, quem está pegando, liga para o seu irmão, o sucesso da sua vida, está na palavra de Deus, quer ter um ano abençoado, quer ter um ano extraordinário, cumpra o que a palavra diz, quer ter uma família abençoada, viva o que a palavra ensina, aí, tem mais, se é o sucesso de Davi, vamos para o salmo 119, ligeiro, que eu não estou nem vendo a hora, que a hora do meu tapo está errada aqui, já que eu não preguei quinta, eu vou pregar por hoje, por quinta, glória, diga glória a Deus, salmo 119, esse salmo, ele vai falar sempre da palavra, mas não dá, eu separei só do versículo 9 ao 17, escute bem, você vai ver na Bíblia aí, falando de decreto, lei, estatuto, tudo isso é palavra, amém, como você vê estatuto, lei, decreto, pronunciamento da sua boca, tudo isso é palavra, entenda, salmo 119, versículo 9 de antes, diz assim, como pode o jovem, conservar puro, em santidade, a sua vida, vivendo de acordo, com a tua palavra, versículo 10, de todo o coração, eu te procurei, não me deixes me afastar, da tua palavra, em meu coração, conservei a tua palavra, para não pecar contra ti, bendito seja, Senhor, ensina-me, a tua palavra, com meus lábios, tenho enumerado, todas as decisões, da tua palavra, no caminho da tua palavra, encontrei alegria, com minha grandíssima fortuna, em tua palavra, quero meditar, e ficar atento, às tuas veredas, encontro minhas delícias, em tua palavra, não me esqueço, da tua palavra, em tua misericórdia, escolhe, acolhe teu servo, para que eu viva, e obedeça, a tua palavra, e você seguir aí lendo, os versículos todinho, vai ter palavra, diga, o segredo, da vida, do rei Davi, estava na palavra de Deus, por isso que foi o mau rei de Israel, e o homem segundo, o coração de Deus, e foi imperfeito, adulterou, agiu com muito orgulho, fez o censo, e outras coisas erradas a mais, mas a palavra, estava tão viva nele, que onde ele falhou, uma vez, ele não falhou mais, como você quer ter sucesso na vida, como você quer progredir, é só na sua inteligência, só na sua capacidade, é no seu trabalho, na sua força, é porque você tem uma família, que tem dinheiro, é porque o seu emprego é bom, para um cristão, nada disso vem em primeiro lugar, Deus pode associar a você, um bom emprego, uma boa família, uma boa condição financeira, mas Deus nunca vai abrir mão, de ser o primeiro na sua vida, e se você quer colocar Deus, em primeiro lugar na sua vida, você começa colocando a sua palavra, Davi começou a dizer, a tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, não me faça esquecer dela, eu quero a tua palavra, eu encontrei, na tua palavra, mais alegria, do que enganos fortunas, e a tua palavra, não me faça, as pessoas que permanecem, ano após ano, na igreja, fiel ao Senhor, é porque eles buscam a palavra, não é porque é melhor do que você não, lembra, quando eu li em Josué, capítulo 1, versículo 7, seja forte, e corajoso, para obedecer, a minha palavra, rapaz, Deus fala no versículo 5, seja de forte, e corajoso, para ele, não temer a adversidade, não temer a guerra, não temer os inimigos, mas no versículo 7, seja de forte, e corajoso, para obedecer, a minha palavra, então, para obedecer a palavra, isso exige coragem, força, muitos não querem, irmão, mas querem terminar, um ano bem, aí anda nesse, nesse negócio, nessa feitiçaria, não, um ano novo, agora, não, um ano novo, vai ser bom, se tiver palavra, se não tiver, é só coisa na sua cabeça, todo ano, pode ser maravilhoso, e melhor, por causa da palavra, é Bíblia, sem a palavra, eu te dizer uma coisa, Jesus falou, que o sucesso, da nossa vida, está na palavra, quer ver isso? abre João capítulo 15, 15, 15, 15, Deus, quando me deu essa palavra, eu estava falando com a pastora, Rafael Alisson, sobre os projetos, que vai incluir ela, e, eu estou tão ligado, na agachina da palavra, que eu estou criando, uma comitiva, para analisar, cada pregador, que subir aqui, cada pregador, da igreja, de fora, jovem, o que for, estou criando, vou passar essa reunião, para analisar, observar, porque nós somos um ministério, que graças a Deus, temos conteúdo, na palavra, é inadmissível, um pastor, um líder, um diálogo, se eu mudar, Edmilson, você, Vanessa, quem for para subir aqui, é a obrigação, de ter Bíblia, pelo tempo, que está conosco, a escola, que fizeram, e o que escuta, em cada culto, tem que ter vida, e Bíblia, isso será exigido, de cada pessoa, que subir aqui, e haverá, uma comitiva, observando ele, porquê, porque irmão, a gente não pode, vir para aqui, para contar a história, nem brincar não, Bíblia, todo cristão, diácono, ministro, servidor, ele tem por obrigação, ser um especialista, na palavra, deixa eu te falar, que dom, 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 ou cargo, não segura ninguém, o que me segura, é a palavra, tem que ter tempo, de leitura, tem que examinar, as escrituras, os tempos, são difíceis, e vão piorar, só a palavra, vai nos levar, dessa, malignidade, que o mundo está, quer manter seus filhos, no caminho correto, irmão, pega ele, ensina a palavra, porque assim não, não segura um, olha a Cristo, ensinando a palavra, dizendo que ela, é o sucesso da nossa vida, João 15, 7, achou, diz assim, se permaneceres em mim, se permaneceres em mim, e as minhas palavras, permaneceres em vós, pedireis tudo o que quiseres, diga para você irmão, é tudo, diga a ele, tudo é tudo, diga, tudo é tudo, porque tudo é tudo, em revelação, não é tudo, é tudo, e vós, será feito, primeiro ponto, permaneça em Cristo, primeiro ponto é esse, você nele, segundo ponto, a palavra dele, em você, essa foi a exigência, de Jesus, para termos uma vida de sucesso, esteja em mim, e faça com que a minha palavra, permaneça em você, dessa forma, peça o que quiser, diga para você irmão, o que quiser, de acordo com a palavra, porque tem crente, que ora para o vizinho se mudar, tem crente, que ora para o vizinho vir morrer, diga isso aí, volta para tudo, volta para tudo esse negócio, é pedir tudo o que você quiser, diga assim, alinhado, com a palavra, Jesus disse, e garantiu, será feito, aí para fechar, para alinhar, você que gosta de anotar, porque assim, eu conto com vida, eu pego um versículo, anoto já no outro, eu anoto no outro, de lado de um, anoto cinco, e quando eu abro a minha Bíblia, num assunto, a tarde vai ser, é a minha estratégia, de pregador, aí você abre agora, alinhado com João 15, 7, 1 João, capítulo 5, vamos ver como é que fica, 1 João 5, 1 João 5, versículo 14, 15, veja que João falou, que o nosso sucesso, também está na palavra, diz assim, e esta é a segurança, que temos para com ele, observe que esse ele, o E é maiúsculo, então é Deus, essa é a segurança, que temos para com Deus, que se fizermos, qualquer pedido, de acordo com a sua palavra, temos a certeza, de que ele, nos ouviu, e se estamos certos, de que ele dá atenção, a tudo que lhe rogamos, estamos convictos, que receberemos, os pedidos, que temos feito, ouça irmão, alinha a tua vida, quando você for orar, é um emprego, você quer comprar uma casa própria, quer comprar um carro para você, você quer uma promoção, um emprego melhor, pega esses dois versículos, abre, Senhor, a tua palavra diz, que se eu estiver em ti, e ela estiver em mim, eu posso pedir, o que eu quiser, será feito, Senhor, a tua palavra diz, que se eu pedir, alguma coisa, de acordo com a tua palavra, o Senhor me ouve, e se eu sei, que o Senhor me ouve, eu tenho certeza, que já alcancei, o que lhe pedi, aí você entra, e pai, eu estou precisando disso, pai, eu quero ver isso acontecer, porque a sua palavra, é assim que ora, oração de conquista, é assim, separa a mensagem, abre em oração, Isaías 43, o próprio Deus disse, ei, entremos em juízo, mostra-me tuas causas, é irmão, como é que é entrar em juízo, é a conversa, qual é a causa, eu sou teu filho, é o que o rei Ezequias fez, quando Isaías entrou lá, ele disse, é para tua casa, organiza tudo, tu vai morrer, quando Isaías saiu do quarto, ele virou para o papai, ele disse, Senhor, tenho sido fiel, ele entrou em juízo, tenho sido fiel, não tenho pecado, eu organizei, a casa, eu destruí os altares, aos ídolos, eu tenho feito, que tua palavra, manda Senhor, eu vou morrer, antes que Isaías, saísse do palácio, Isaías, volta, diz a ele, que eu estou dando, umas 15 anos de vida, diga a você irmão, entra em juízo com Deus, diga, mas não é de todo jeito não, com a vida errada não, em pecado não, diga, entra com a vida santa, porque a Bíblia diz em Hebreus, que eu tenho que entrar diante do trono do Senhor, com ousadia, é irmão, o que me dá ousadia, é a palavra Senhor, olha o que está acontecendo, olha a minha vida Senhor, tenho sido fiel, porque isso é, eu quero, eu quero resposta pai, e a Bíblia diz que ele vai dar, mas os irmãos não conhecem a palavra, como vai entrar em juízo com o Senhor? Como mostrar as causas? Só porque tem tempo de igreja? Sabe por que não bebe, não fuma? Isso é prejudicial a sua saúde, por que muito crente não tem resposta? Por que não entende essas coisas? Por que o que ele faz não funciona? Por que não sabe como fazer? Não é a sua ideia, não é a sua capacidade, nem a sua inteligência, é a palavra, coloca a palavra em todos os teus projetos, ela vai acelerar tudo, e fazer dar certo, o que vai tirar você de esrascada, o que vai tirar você de problema, não é o agiota, não é o banco, e nem o governo, é a palavra, é isso aqui ó, e é isso que eu me apego para viver, não sou perfeito, tenho que melhorar muito, mas o que eu tenho aprendido, tenho me segurado no caminho do Senhor, e viver uma vida fiel, é isso aqui, por isso eu falo para vocês, esse ano, muito projeto, e aí, vai acontecer tudo, por que? Diga para você irmão, a palavra garante, aleluia, eu quero encerrar com isso aqui, o louvor pode subir se quiser, a obediência a palavra, nos levará ao sucesso, diga para quem está ao seu lado, a obediência a palavra, nos levará ao sucesso, abre Lucas capítulo 5, glória, rapaz, o ano está começando com tudo, que ano extraordinário nós tivemos, eu vou falar por mim, pelo ministério, pelas igrejas, por essa igreja, pelo que nós entendemos de fazer, todos os eventos funcionaram, todas as contas da igreja, paga em dia, em dia, tudo que é da igreja, pago em dia, estamos preparando agora, que agora é o mês da meia no março, estou indo para a loja de som, fazer compra, alguma coisa boa, diga agora Deus, muita coisa, esse ano agora, colocar os vidros, aprontar em sala, sala para ensino, tem muita coisa para se fazer, diga assim, e Deus quer que aconteça, diga Deus, torce por você, diga Ele está com você, está ao seu lado, Ele quer que dê certo, mas diga para Ele, mas sem a palavra, não vai, você deve entender, sabe para quê? para quando você terminar de fazer, você não vir assim, sobebecer, eu fiz, a minha ideia, sua nada, foi a palavra, você se esforçou, você tem o seu mérito, viu, seu mérito, você creu, se esforçou, se posicionou, não desistiu, você lutou, e a palavra fez tudo, eita coisa boa, Lucas capítulo 5, versículo 1 e diante, e aconteceu, que em um determinado dia, Jesus estava próximo, ao lago de Genezaré, em uma multidão, o espremia de todos os lados, para ouvir, a palavra de Deus, ele observou, junto a beira, do lago dos barcos, deixado ali, pelos pescadores, que havendo desembarcado, cuidavam, de lavar suas redes, então, entrou, em um dos barcos, o que pertencia, a Simão Pedro, e lhe solicitou, que o afastasse, um pouco da praia, e, assentando-se, do barco, ensinava o povo, assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão, e aos demais, e lhes pediu, ide para, onde as águas, são mais profundas, e lançai as vossas redes, para pescar, ao que lhe replicou, Simão mestre, aleluia, tendo trabalhado, duramente a noite toda, não pegamos nada, todavia, confiando, aleluia, confiando, glória a Deus, confiando, na tua palavra, lançarei as redes, assim procederam, e pegaram, enorme quantidade, de peixe, tanto que as redes, diga para os irmãos, se prepara, para pegar peixe, diga para os irmãos, se prepara, para pescar, não estou falando, estou falando, profeticamente, não é só, de ganhar a vida, não, é porque os projetos, esse ano, dá certo, que prepara, para pescar, irmão, você vai lançar, crente na palavra, por esse motivo, acenaram, aos seus amigos, no outro barco, para que viessem, ajudá-los, eles chegaram, e lotaram, ambos os barcos, ao ponto, que começaram, a afundar, meu Deus do céu, eu falei aqui, muito, muito, nessa noite, sobre, sua capacidade, sua ideia, sua força, preste atenção, tire tempo, irmão, tire tempo, para que, pastor, para ficar sócio, com o Espírito Santo, a Bíblia diz, lá em Isaías, que Deus fala, que os meus caminhos, são melhores, do que os teus, nós temos planos, que muitas vezes, é nosso plano, aprenda uma coisa, Deus não tem responsabilidade, com o meu plano, Ele tem com o que é dele, muitas vezes, Ele apoia a gente, Ele ajuda a gente, mas não quer dizer, que Ele assinou embaixo, mas Deus também, dá planos, e quando você, tira tempo, com o Espírito Santo, eu me lembro, do que, o nosso irmão, Kenneth Reagan disse, acerca, de um grande, investidor, e empresário, nos Estados Unidos, que muitas vezes, alguém chegava, com a proposta, de comprar umas empresas, e, tudo estava muito bonito, o preço estava bom, as empresas boas, é maravilhoso, que eu acho, e, esse homem dizia, eu vou orar, e ele tirava, uma ou duas horas, na hora do trabalho, e sentava, numa cadeira, e ficava em silêncio, esperando o Espírito Santo, falar, e ele não tomava, uma decisão, até que o Espírito falasse, de repente, um ou dois dias, no mesmo dia, ou com cinco dias, o Espírito falava, não compre, ele levantava, e dizia, não vou comprar, os filhos, pai, pelo amor de Deus, pai, o negócio é bom, está barato, vale a pena, eu não vou comprar, e ele não comprava, e com cinco, seis meses, aquelas empresas, quebravam, muitas vezes, a ordem era compra, e os filhos, não pai, não vale a pena, ele dizia, eu vou comprar, e ele comprava, e tudo triplicava, diga para o seu irmão, o Espírito Santo, tem ideias, melhores do que a sua, diga a ele, passe tempo com ele, escute, na última passagem que eu li, vocês viram, que quando Cristo, foi para os barcos, eles estavam lavando a rede, lavar a rede, para quem pesca, é o final da pescaria, e aí, quando Cristo, pegou os barcos, outra coisa, que um dia, eu ministrei em cima disso, e quando você, é o que fala em provérbios, 11 e 25, aquele que ajuda, ao necessitado, ajuda a receberá, Cristo falou, estou precisando de um barco, planta na minha vida, diga, quem planta, colhe, ele podia falar, arretado da vida, e eu vou dar barco, não, para ninguém empregar, eu peguei, que foi lá na minha sarana, eu estou arretado, noite toda, eu estou cansado, eu quero ir para casa, quero ir para a empregação, mas ele disse o que? está aqui Senhor, diga, quem ajuda, será ajudado, quem planta, colhe, quem socorre, será socorrido, se você não gosta de ajudar, faz tudo por dinheiro, seu negócio é dinheiro, está lascado, já ganhou, a sua recompensa, diga para o seu irmão, nem tudo é dinheiro, vai prestar um carro, tem que pagar, um serviço, tem que pagar, não sei o que, acaba com isso, Rafael, ajuda o teu irmão, eu me lembro, conversando com o apóstolo, Sejão, ele já pregou isso, eu acho também, mas a conversa foi em off, ele disse, rapaz, quem não ficou pelando, e falou para, que é o nome do outro pastor, dos Estados Unidos, ô fulano, por que a tua capacidade, de receber, está tão pequena, capacidade de receber, acaba, por que isso, porque faz dias, que eu quero te dar, o meu jato, o meu avião, mas estou encontrando, uma resistência, para te dar, a sua capacidade, de receber, está pequena, por que, o outro pastor falou, é porque Deus, mandou, o meu jato, a fulano, e eu não dei ainda, o que ele ia ganhar, dez vezes melhor, diga, enquanto a semente, não é liberada, ela vai travar, toda uma colheita, para quem quer colher, esse ano, diga para os irmãos, comece a plantar, comece a liberar, libere semente, libere semente, libere semente, diga para os irmãos, libere semente, e descanse, comece a sorrir, e a se alegrar, por que a colheita, vai ser grande, a palavra diz, o que trava, o que segura, o que deveria dar, cai na pobreza, o que isso quer dizer, o que ele ia dar, quando isso acabar, não vai ter nada, o senhor diz, me dá teu barco, me empreste o teu barco, aqui senhor, arretado, chateado, cansado, além de emprestar o barco, teve que esperar, e terminar a pregação, e Jesus pregava, cinco horas, seis horas, e mandou pregar, igual a ele hoje, veja as portas, e tranca a janela, para ninguém pular, depois que Cristo, terminou de pregar, disse, o barco, leve para aquela parte, ali mais funda, joga a rede, olha, olha, a razão humana, senhor, não está escrito, mas talvez, Pedro tenha dito, tu tem cara de carpinteiro, tu não sabe pescar, eu, sou da profissão, com a minha família, gerações, pesca a noite toda, a rota sabe o que é isso, quando o mar não está para a pregação, tem rota, nem guaru, nem tricogato, pega, nem beta, ele disse, a noite toda, diga, muito trabalho, muito esforço, muito cansaço, diga, ai Jesus disse, sai da tua força, diga, Jesus disse, sai da tua capacidade, entra agora, na minha palavra, e na unção, diga, na palavra, não falha, na unção, não se enfada, ali, se eu vou, mas só porque, o Senhor estava, na sua palavra, e ele teve uma pesca, que nunca teve, na sua vida, com tudo que eu falei, nessa noite, nós fomos esclarecidos, que se não tivemos compromisso, com a palavra, com você, pode haver dom em você, pode haver talento em você, você pode ser escolhido, e chamado, mas sem a palavra, você não vai, a vida de um cristão, está na palavra, se você, não der crédito a ela, acabou para você, quer começar o ano bem irmão, quer chegar na metade do ano bem, e quer encerrar o ano bem, comece, e encerre, dentro da palavra, de Deus, vou te dizer uma coisa, e você não fique triste, emprego é hoje, não é amanhã, você pode ter surpreendido, sendo o melhor funcionário, e de repente a pessoa, mas eu quero tirar você, empregado, não manda, você vai aprender, e vai ter horas em sua vida, que não pode ter ninguém, olha o que Deus prometeu a Josué, eu estarei com você, eu não vou te desamparar, essa era uma aliança, que Deus favorecia, Jesus veio, para uma aliança, aonde ele esteve, Emmanuel, ao lado, diga, a aliança que eu vivo, levanta sua mão, diga, a aliança que eu vivo, é mais poderosa, porque Deus passou a estar, dentro de mim, diga, eu viverei, um ano extraordinário, dentro da palavra, diga, a palavra do Senhor, é lâmpada para meus pés, luz para meus caminhos, diga, eu não terei dúvida, no que irei fazer, investir, plantar, e viver, diga, o Espírito Santo, vai guiar a minha vida, e não vai me deixar, cair em algum buraco, tropeçar em alguma pedra, ou quebrar a minha cara, eu vou terminar esse ano, dando glória, a Deus, pelos grandes feitos, que Ele fará em minha vida, quem quer nisso, dá uma glória a Deus, fique de pé, em nome de Jesus, eu te falo algo, segredo para você, começou o ano, não perca culto, começou o ano, não perca culto, não perca célula, não perca reuniões, está vindo aí, programação com jovens da igreja, não perca, está vindo encontro, quem abriu, não perca, conferência de ministro, não perca, não perca nada, aonde tiver a palavra, está lá também, aonde tiver um são, Bíblia, alguém pregando, esteja lá também, você não valoriza a palavra, só quando você lê, você não valoriza, só quando vai pregar, você valoriza, também sentando, para ouvir, aprender, não importa quem vai pregar, não importa quem vai dirigir, não importa, vá, se você vai pregar, ou não vai, esteja, é, queria pregar outra pessoa, eu vou lá honrar essa pessoa, e honrar a palavra, esteja, que é o que me fez crescer, como minha esposa, foi vivendo assim, independentemente de pregar ou não, sempre estive em tudo, em tudo, em tudo, hoje, eu não prego mais em encontro, daqui uns dias, eu não pregarei mais em reencontro, duas vezes em São Paulo, na casa do apóstolo, quer pregar? Não, é grande honra, agora, ele, 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 decretou, quando eu vim, é pregar, olha, está certo, duas vezes, quer pregar? não, porque eu quero lhe ouvir, não lembra, uma vez lá, a outra vez eu enchei lá, não, não, ninguém estava lá, a Wagner também estava, Léo, e o Will, e o Giliard, meu filho, você quer sair, e chove, ele quer lhe ouvir, sentando pela manhã, nós descartamos, chove, descartamos, passeio, para passar uma manhã, ouvindo ele falar, ele disse, eu vim aqui para isso, para lhe ouvir, todo canto que ele está, a conferência, meu filho, pregue, não, pregue, porque eu quero ouvir, eu preciso ouvir a palavra, eu não honro, só quando eu leio, eu não honro, só quando eu prego, eu honro, quando eu sinto para ouvir, não falto de culto, tem família, filho, mulher, menino, tudo para a igreja, fazer o que? Adorar o Senhor, e ouvir a sua palavra, célula, todo mundo na célula, reunião com a liderança, não falte, reunião ali, reunião aqui, treinamento do corpo diaconal, tem um bocado falhando, e faltando, eu vou começar a estar presente, é diácono, não escolheu, tem que viver, tem que dar um treinamento, tem que aprender, muitos faltam para o cansaço, do Senhor, quer ver se de conversa, olha rapaz, faltou porque quis faltar, se ama, não falta, se ama, não falta, porque cansado, vai trabalhar, e passa, pequeno trabalho, porque não porta na casa do Senhor, por isso que não cresce, não se desenvolve, nem vai adiante, se não mudar, permanece aonde está, a minha igreja, só vai sair para trabalhar com a gente, aquele que se destacar, seja diferente, na frente dos outros, a pastora botou lá, negócio de, leitura bíblica, todo dia, eu vejo quem lê, quem não lê, daqui um dia, eu vou dizer, lê ou não, não toca, tempo para ler, tem, eu vejo lá, eu leio tudo, fico só caladinho, eu vejo, ainda não, pastora, ainda não consegui, mentira, consegue, porque não quis, mentir é feio, ela está puxando, para a palavra, diga, diga para o seu irmão, quando o líder puxa, o discípulo segue, em liderança, discípulo seu, corpo de acunal, levita, mídia, quem não tem vida na palavra, não toca, não serve, não tira foto, até a foto vai rir, até a foto mancha, diga para o seu irmão, não é o seu talento, diga, é por causa da palavra, tem que aprender isso, isso aqui não é empresa, não é uma ONG, isso aqui é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor, só funciona pela palavra, toca no teu irmão, eu quero ver se tu não vai ler agora, essa é a hora de se projetar, compa, pastor, pela palavra, você vai começar a chamar agora, o que você vai viver esse ano, feche seus olhos, o louvor, pode dar para quebrar, comece, o que é que você irá viver esse ano, conquistas, crescimento, expansão, viagens, tudo é pela palavra, o fogo não me queima, nas águas não voam afinar, pois, o que é que você irá viver esse ano, o que é que você irá viver esse ano, o que é que você irá viver esse ano, o que você irá viver esse ano,